Meu pai morava comigo quando nasceu meu filhinho Ele ficou tão contente por ter aquele netinho Foi ele quem ensinou a dar os primeiros passinhos O menino foi crescendo com tanto amor no velhinho E somente ele dormia no colo do vovôzinho Mas quando ele fez dois anos, meu velho pai faleceu O menino sentiu tanto que também adoeceu Ou matar paralisia, certo dia amanheceu Não podia mais andar, suas pernas enfraqueceu Deitado em sua caminha Foi aí que eu me lembrei que eu tinha uma fotografia Peguei e dei pro menino pra ver se ele se entretia Quando ele pegou o retrato já sorriu de alegria Apertando contra o peito essas palavras dizia Meu querido vovôzinho Ai, 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 quanto tempo eu não te vi Com toda sua inocência falava pro retratinho Volte pra mim outra vez, meu querido vovôzinho Desde que o Senhor foi embora, eu fiquei aleijadinho É grande meu sofrimento, eu não sei andar sozinho Volte de novo comigo, ai, ai Pra guiar os meus passinhos E naquele mesmo instante meu filho se levantou Com o retrato na mão pelo quarto ele andou Daquela fotografia duas lágrimas brotou Ainda depois de morto meu querido pai chorou Mas graças a um milagre, ai, ai O meu filhinho sarou